E com essa experiência toda, Nathalie, o que você acha, qual é o seu balanço dessa COP27 dita como a COP da implementação? Acho importante você pontuar a questão da COP e da implementação porque ela quer dizer o seguinte, que a gente tem que implementar compromissos já realizados, já negociados, quer dizer, todo mundo já concordou com eles. Mas o que a gente tem visto aqui nessas duas semanas, até aqui, em tese, a gente concluiria essa COP amanhã, vamos ver. Não estou tão esperançosa, mas cautelosamente pessimista. A gente está vendo que há muitos países que estão tentando renegociar o que já foi acordado. Mesmo em relação à meta de mitigação, da gente manter a temperatura no máximo em um grau e meio de aquecimento global. Outros países que estão buscando reabrir os temas de financiamento, aqueles que têm responsabilidade, tentando passar para os outros a sua responsabilidade. Então, uma COP bastante tensa e difícil porque há muito risco de retroceder nas decisões já realizadas. Isso não é bom porque, muito bem, a gente precisa ter segurança, uma vez que as decisões são tomadas e pactuadas, que elas sejam, de fato, implementadas. Então, tem um primeiro aspecto aqui, bastante difícil, e que eu ainda não estou vendo luz no final do túnel, que é esse. Será que a gente vai perder alguma coisa nessa COP? Por exemplo, perder a meta de manter o planeta em um grau e meio de aquecimento, esse é um risco. O que nos ajuda nesse aspecto é que existem outras coisas acontecendo em paralelo a essa COP, como a reunião dos países do G20, em Bale, que aconteceu essa semana. Teve lá o Biden, teve lá o Xi Jinping, só não apareceu o Putin, mas eles deram um certo tom de que não, vamos manter o compromisso, por favor, e vamos adiante. Aí vem um segundo aspecto que está sendo negociado nessa COP e que os detalhes ainda não estão muito claros, que são os meios, então, para fazer, de fato, a implementação, principalmente financiamento. Esse é o principal assunto aqui, e acho que a gente não tem boas notícias. Tem algumas iniciativas muito positivas, por exemplo, a Indonésia, que criou um pacote de financiamento para a sua transição justa, principalmente na área energética e tal, e ela dividiu de uma maneira muito inteligente. Ela colocou 10 bilhões, ela quer captar 10 bilhões de dólares do setor público, através de acordos com países desenvolvidos, países parceiros, e 10 bilhões do setor privado. Isso é maravilhoso pelo seguinte, ela está se preparando para atrair investimentos. Então, isso foi muito legal, acho que é um dado muito positivo, mas é um país, né? E a gente tem outros cento e tantos aí que não estão tendo essa visão e que dependem de outras decisões aqui coletivas. Então, o meu balanço até agora é que é uma cópia muito tensa e ainda parece que os negociadores não entraram no modo de implementação. Eles estão tentando ainda entender como é que sai da negociação para a implementação, isso é bastante difícil. Legenda Adriana Zanotto